Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura nesse nosso canal no YouTube, dentro dessa playlist do livro Boa Nova. Como sempre, agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos juntos, trocando essas vibrações tão importantes diante do estudo. Um momento de pararmos com as nossas vidas do cotidiano para, em algum momento, fazermos uma leitura com tão alto, elevado teor de moral. Mensagens trazidas pelo Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Mensagens que serão sempre inesquecíveis e utilizadas como base em inúmeros momentos da nossa vida. Como sempre, agradecemos a Deus as bênçãos da vida, a oportunidade desses entendimentos e pedimos que nos proteja, que nos abençoe, as nossas casas, os nossos amigos, junto àqueles corações que sempre recordamos, queridos e tantos outros, com dificuldades, para que essas dificuldades sejam aplainadas, diminuídas cada vez mais. Sabemos que qualquer dificuldade terá que ser um futuro próximo, transformado em laço de afeto. Por isso que nós estamos aqui, todos nós, buscando aprender, junto com a boa nova, essa transformação de pensamento, de paradigma, de ideias que nós temos sobre a vida. Para isso que nós reencarnamos, para modificarmos os nossos padrões mentais. Que Deus assim abençoe a todos nós nesse propósito de mudança e de transformação moral. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 10, que tem como título O Perdão. E inicia o nobre autor nos dizendo que as primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lar haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscando ansiosamente trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Ou seja, pelas várias opiniões, eles estavam perdidos, né? Nunca tinham visto um homem trazendo conceitos tão elevados e tão diferentes da época, né? E da forma que eles sabiam lidar, que eles conheciam. Foi assim que essa viagem do mestre Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula buscando neutralizar a reação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina. Mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações as deduções na esfera do ensinamento. No entanto, mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região trocando palavras ásperas em torno da edificação do Messias. As gargalhadas irônicas as apreciações menos dignas lhe acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma sécula de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanho foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussões estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Vamos primeiro no momento fazer uma observação dessa situação em que ele nos diz aqui que é o primeiro investido dos inimigos inimigo gratuito. Eles não tinham nada com Jesus com base. É o inimigo da luz. Aquele que não pode ver o outro se desenvolvendo moralmente porque incomoda. Então, são gratuitos mesmo. então a luz sempre possuiu esse tipo de inimigos. E eles buscavam neutralizar a ação de Jesus. Reparem bem a ação do mal. Muitas vezes a gente questiona por que algumas coisas acontecem para atrapalhar às vezes as nossas tentativas no bem. Poxa, se com Jesus buscaram neutralizar esse poder maior, o que será como todos os outros, né, servos dos servos do Cristo? A gente começa a parar para pensar. e reparar que Jesus aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Mas e os seus discípulos? Era assim que agiam? Não. Felipe, Pedro, André, Tiago, Levi, o que eles fizeram? Discutiram, aborreceram e debatiam. Querendo o que? Defender Jesus. Vamos parar para pensar nessa defesa, né? Que tipo ainda é a nossa defesa? A defesa ainda ocorre dentro do sistema de acusação, de troca, muitas vezes de impropérios, sem a moderação necessária, dentro dos ânimos humanos. Quando você sai a defender, você imediatalmente sai a acusar para se explicar, para que a sua ideia prevaleça. E estranharam que Jesus nada fizesse. Jesus não precisava de defesa, né? Ele tinha o que nós chamamos de autoridade moral. Nós, tem gente que ainda acha que precisa defender dessa maneira, como uma guerra, de uma forma ruim, a mensagem de Jesus ou a ideia de Deus. nós não vemos isso até hoje. Defesas por Deus? Em nome de Deus? O que nós estamos vendo aí? Nós sempre, isso sempre existiu. Então, Jesus decide a saída da cidade. Como ele mesmo ensinou, né? se a cidade está com problema, tira ali a poeira da sandália e vai embora sem menor problema, sem nenhum constrangimento. Depois, o autor continua nos dizendo que daí alguns dias, obedecendo as circunstantes ocorrentes naquela situação, Pedro e Felipe procuraram avistar-se com o Senhor ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos de servos de Satanás e reagimos prontamente, disse Pedro com sinceridade e gênero. observarmos que por vós mesmo nunca porias a contradita, ajuntava Felipe, convicto de haver prestado um excelente serviço ao mestre bem amado e por isso revidamos aos ataques com maior força das nossas expressões. E naquele, não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo enquanto os interlocutores o contemplavam ansiosos pela sua palavra de franqueza e de amor. Queriam que Jesus agradecesse. Afinal, saindo das suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharei em Nazaré numa contradita estéreo produtivo aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica resposta é sempre do nosso trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão, a cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem deslenhar as palavras construtivas num instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas insadas de doestos, de insultos e zombarias? De que serviriam? Ao termo o fim de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer daquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então, na realidade, quais são as perguntas que Jesus faz ali para os seus discípulos? Poderemos colher uva nos espinheiros? Quantas vezes a gente se chama com isso, de colher uma coisa que, um fruto que aquela planta não tem condição de dar? A gente sai exigindo pelo tamanho do arbusto achando que ela tem condição de dar. E não tem. Então, ele já começa com essa frase que a gente nunca esquece, né? Colher uva nos pinheiros. E se eles estavam querendo responder os autaques, Jesus lhes ensinou que a melhor resposta é sempre a do nosso trabalho, do nosso esforço útil, a autoridade moral. Mais uma vez, melhor resposta que podemos dar é testificar pelo nosso próprio trabalho. De que adiantariam as longas discussões cheias de insultos? E aí Jesus fala, maiores motivos para atividade. só devemos dizer aquilo que o coração possa exemplificar por atos sinceros. O restante é ruído sonoro de uma caixa vazia, como se fosse. Então, fala-se muito, mas a gente só pode dizer daquilo que o coração pode exemplificar. Então, é uma grande lição. Será que nós, quando falamos alguma coisa, estamos realmente na posição de exemplificar? Ou apenas é um ruído a mais sonoro, uma caixa vazia, que não tem um fundo, que não tem uma verdade? propriedade. Muitos de nós vivemos situações de tanta aflição, de todo sofrimento, para que possamos falar com propriedade. Já pensaram dessa maneira? Assim podemos falar com mais propriedade. Se nós não tivéssemos passado por tantas situações, o que nós iríamos testemunhar? a gente se torna uma pessoa com um ouvido mais misericordioso, com mais empatia, julgando menos o outro, porque a gente já caiu tanto, cai tanto ainda, não é? Então é essa a ideia. Então depois vem um diálogo entre Jesus e Felipe. Que Felipe, né? diz mestre, quase com mágoa, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de voz, como se Jesus não tivesse percebido. E aí Jesus responde, mas não será vaidade exigirmos de toda gente, faça de nossa personalidade, elevado conceito? olha só, não será uma vaidade? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós indistintamente. agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo e por vezes desse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Felipe, sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos dos seus contemporâneos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. então vamos rever um pouquinho esse diálogo de Jesus com Felipe. Estavam falando mal dele, Felipe quis dizer que agiram assim por causa disso, estão falando mal de você, você não ouviu? E aí Jesus pergunta, não será vaidade exigirmos que toda gente faça da nossa personalidade elevada o conceito? muita vaidade nossa, né? Querer que todo mundo nos ache assim boas pessoas, é uma vaidade ainda. Depois ele fala, agradar a todos é marchar pelo caminho largo das convenções. Quando a pessoa quer agradar a gregos e troianos, ela na realidade quer esse aplauso. muitas vezes está aí se compliciando com o que não deve. Então Jesus fala, na tarefa de servir acima de tudo Deus, essa ideia de servir a Deus, é natural contrariar os interesses mesquinhos de humanos. Quando a gente vai priorizar a nossa vida com Deus, nós vamos contrariar o interesse das outras pessoas. Isso é natural. Você vai contrariar. Depois ele diz, receber dos outros o conceito justo é respeitável, mas antes da opinião dos outros ao nosso respeito, necessitamos a nossa consciência tranquila. É mais ou menos o que ele quer dizer. Que bom, como é bom quando a gente consegue não contrariar ninguém, como é bom quando a gente consegue receber do outro um apoio, um incentivo. Mas, acima disso, nós temos que ter a nossa consciência tranquila que estamos convocando Deus. Então, nós vamos reparar que Jesus flexionava tudo muito bem, ele entendia, ele compreendia, mas no que tocasse os princípios ensinados por Deus que ele veio trazer, ele não negociava. e entendia que teria opositores, entendia que não iria agradar a todos, porque ele iria contrariar. Ele, para receber esse apoio de todos, ele não iria negociar com o erro. Isso é muito importante. Não é sermos aquela criatura que contraria todo mundo o tempo todo. Não. Mas, algumas situações que é preciso se colocar e vai contrariar o outro. A gente vai compreender que todo aquele que deseja acender a luz vai ter a contradita das trevas. Isso é da vida. Por isso a coragem da fé. De saber que naquele momento tem um apoio e um amparo. A gente quer fazer a coisa dentro da lei de Deus. troca. Algumas vezes a gente consegue se calar, passar o alarme, mas em outras a gente vai se posicionar acima de tudo está a Deus. Então, muitas vezes vai ser dentro da nossa casa os corações que mais amamos e respeitamos. Mas vamos nos colocar e não muito eles não seremos bem compreendidos. mas se Jesus não foi assim que a gente fala, Jesus não agradou a todos quem sou eu para agradar. As pessoas não falam isso? Justamente por isso. Receber de todos um elevado conceito é marchar pelo caminho largo das convenções sociais. Está mais preso ao aplauso humano atendendo a sociedade nos seus interesses que são temporais do que a sua própria consciência do que os seus próprios entendimentos ali de Deus. Então, é um questionamento para todos nós independente se a gente está defendendo ou não. Então, nem do fato ali de defender Jesus ele se calou para a fala aqui de Felipe. Ele colocou. A gente não pode sair, não poderiam sair da ideia que Deus acima de tudo. depois veio um momento em que vem uma outra pergunta com Simão Pedro. E Pedro fala, Mestre, a quem essas explicações da hora calavam profundamente nos acontecimentos mais fortes da vida? Não deveremos então utilizar as palavras enérgicas justas? em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário porém também imprescindível que não se perca tempo. Olha a questão do necessário e do tempo. Falar o que for necessário mas sem perder tempo. Tem situações que é perda de tempo, gasto de energia. o outro só quer ficar naquele litígio verbal de argumentações que não levam a lugar nenhum. Fala o necessário mas não perca tempo. E depois deixando transclarecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente perguntou o Felipe. Nesse momento o Felipe é o que mais questiona Senhor vossos esclarecimentos são indiscutíveis entretanto preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré uns me acusaram de brigão e de zordeiro outros de mal entendedor de vosso ensinamento se os próprios irmãos de comunidade apresentaram essas falhas como onde se o futuro do evangelho já colocou que são os irmãos da própria comunidade que chamaram a atenção dele e o mestre refletiu o momento e retrucou estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo mas com respeito a comunidade Felipe pelo que me compete esclarecer cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito é verdade que ainda não respondeu o hesitante o apóstolo de dentro dessa realidade fala Jesus podes podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação ambos os discípulos compreenderam se puseram a meditar enquanto o Cristo continuava o que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim temos que perdoar aos adversários trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé então Felipe faz ali uma reclamação com os companheiros da viagem acusaram de uma série de coisas dentro da própria comunidade e Jesus o faz para refletir se ele ainda não edificou o reino de Deus dentro de si ele não poderia reclamar dos outros dos grupos que também ainda estão se aperfeiçoando quantas vezes reclamam dos nossos amigos mas nós edificamos o reino de Deus dentro do nosso coração nós somos criaturas completamente perfeitas não nós não somos nós não estamos no colégio de perfeitos então Jesus diz que devemos focar da atenção o nosso trabalho e perdoar com espontaneidade se Jesus nos ensina a perdoar os inimigos o que então como não perdoar os amigos amigos daqueles de objetivos como os nossos amigos de determinados grupos olha a importância da amizade ser renovada então foi quando então Simão Pedro junto dessa fala atalhou dizendo esse ponto mas para perdoar não não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa olha que pergunta interessante não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa e que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele da ovelha vontade de novo para machucar né Jesus disse Pedro o perdão não exclui a necessidade de vigilância como o amor não prescinde da verdade a paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno amparemos-o com as energias né que possamos despender mas em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido esquece o mal e trabalha pelo bem quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração não poderemos saber se o nosso adversário está disposto a conciliação todavia podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos se o irmão infeliz se arrepender estejamos sempre dispostos a não pará-lo e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal foi quando então Simão Pedro fez a sua cérebro pergunta Senhor quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar será até sete vezes Jesus respondeu-lhe calmamente não te digo que até sete vezes mas até setenta vezes sete então nesse momento aqui Jesus nos fala né que o perdão deve ter vigilância atenção não não exclui esse processo né agora mas não devemos é cogitar para perdoar se o outro está arrependido não a gente não vai cogitar isso porque não tem como saber agora uma coisa nós podemos saber uma coisa podemos ter certeza que se a gente não estiver disposto a essa conciliação com boa vontade nada de melhor vai se construir em pleno esquecimento dos mais desrescibidos isso se a gente não fizer essa parte a gente não tem como ajudar a gente tem que estar sempre disposto a gente não pode impossibilitar a reconciliação a gente não pode colocar barreiras a gente pode estar vigilante atento mas não impossibilitar não negar que o outro se aproxime e queira estender com nós uma fraternidade um momento fraterno e aí a gente começa a observar foi o que ele falou se muitas vezes somos desagradáveis ali o outro é desagradável para a gente a gente também é desagradável para muita gente a gente também tem esses momentos então nós temos que observar qual foi o nosso comportamento será que a gente que criou aquele processo de antipatia será que não foi uma palavra dita de uma forma impensada grosseira a gente se desculpa e perdoa da mesma maneira agora não tem como cogitar será que você está arrependido mesmo do que você fez isso não seria um processo de reconciliação seria agravar ainda mais a ferida isso não tem como saber Jesus deixou muito claro mas realmente se nós não tivermos boa vontade nós não vamos conseguir nada nada se fará sem a boa vontade quantas vezes a gente vai ter que respirar fundo virar aquela página para recomeçar com o outro quem é que vai fazer isso aquele que já conhece Jesus aquele que está ciente das suas obrigações e da sua promessa com Cristo é esse que vai fazer isso o outro é um problema dele a gente vai começando a compreender nossa situação é com Deus é com Jesus o nosso comprometimento então a vida vem e nos oferece ali o outro quantas vezes a gente vai ter que respirar e falar o outro veio me buscar eu terei que ter toda a boa vontade porque quantas vezes nós também precisamos e precisaremos do perdão do outro então é para nós pensar não só sete porque a gente não erra só sete vezes não é? quem foi que na vida só errou sete vezes? quando a gente começa a lembrar infinitas vezes que erramos nós já compreendemos que todos nós estamos na mesma posição de aprendizes e aí o autor nos termina assim daí por diante o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção acusado de feiticeiro de servo de satanás de conspirador Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo é uma expressão que ele usou espíritos mais rasteiros sem desprezar a boa palavra no instante oportuno trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo e no dia inesquecível do calvário em frente aos seus perseguidores e verdugos revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida olha que bonito espírito e a harmonia da vida foram estas suas últimas palavras pai perdoa-os porque não sabe o que faz então o último momento foi um testemunho de toda sua fala ele falou daquilo que tinha no coração ele exemplificou em todos os momentos o amor e o perdão esse é o nosso mestre esse é o nosso modelo de vida é o nosso modelo como espírito e com muito esforço caminharemos né junto ao Cristo nesses seus pensamentos em direção a Deus não temos outro caminho que não seja pelo perdão e pelo amor ora estamos oferecendo o amor ora estamos tendo que oferecer o perdão e aí nós vamos observar nos nossos corações essa possibilidade de ser acrescida ser multiplicada quando temos boa vontade então na realidade Jesus percebendo né as nossas deficiências nos supre nesses momentos angustiosos muitas vezes de conseguirmos superar mais uma vez vamos superar mais uma vez vamos ter boa vontade e assim nós vamos dilatando o nosso coração a nossa mente vamos de uma certa maneira ampliando aquilo que antes era impossível passar né a gente falava olha só até aqui que eu libero comigo a gente vai ampliando esse espaço cada vez maior até que um dia consigamos amar como Jesus nos amou muita paz muita paz a todos os corações e esse sentimento de perdão seja renovado em nosso ser graças a Deus a todos os